Música Cabanamo da Noréia Sem Porteira Que música linda, hein? Minha Carta de Amor Tony da Mita e Márcio França 1900 e disco de vinil Bom pessoal, me chamo De Oliveira Quem não é inscrito no canal, inscreva-se Não se esqueça, vai deixando seu joinha Ative o sininho para poder estar recebendo notificações Ou seja, novos vídeos E para você que quer participar do meu grupo do WhatsApp Como funciona? Funciona dessa forma São dois grupos, o grupo iniciante E o grupo intermediário Para você entrar no grupo iniciante, você precisa ter o conhecimento Dos 14 acordes maiores e menores As 14 escalas maiores e menores 8 batidas e 2 dedilhados E se você não souber nada disso Meu WhatsApp vai estar no título do vídeo Ou clique nessa setinha do lado direito do seu celular E vai lá na descrição do vídeo Para mais informações Porque esse pacote iniciante, pessoal É a base de tudo, tá? E o nível intermediário São para aquelas pessoas que já tem um conhecimento Um pouco mais elevado E sem mais delongas Vamos ao que interessa Minha Carta de Amor Tony da Mita e Márcio França Linda canção, tá pessoal? Bem lembrado Bom, a harmonia da introdução desta música Vai ficar no acorde de Ré maior Depois o acorde de Lá com sétima Só são esses dois acordes Bom, eu vou passar para você agora a batida A batida vai ficar dessa forma aqui Na realidade, essa batida é uma batida de Guarânia, tá pessoal? É uma batida de Guarânia Nós vamos fazer o seguinte Como o acorde de Ré maior Com o dedo, ó Três, dois e um A sequência vai ser essa Três, dois e um Rasque um para baixo, ó Começa pelo dedo três Três, dois e um Tá, ó Rasque um para baixo Outra batida para baixo Ó Colegar para baixo Mais uma batida para baixo Aí, ó Mais uma vez, ó Mais uma vez Lentamente Peço bastante isso agora na minha mão direita Vou fazer a normal, ó Mais uma vez lento, ó Rasqueou Para baixo Colegar para baixo Mais uma vez para baixo E colegar para baixo É a batida de Guarânia, tá pessoal? Na realidade, essa batida é tudo para baixo, ó Rasqueou Os três dedos A batida para baixo Com os três dedos e um polegar, ó Rasqueou Os três dedos Polegar Os três dedos E polegar novamente A batida é essa aí, ó Vai ficar assim, ó Lentamente, ó Um pouco mais rápido Um pouco mais rápido Vou aumentar, ó Já chegou no tempo da música, ó Mais uma vez, ó Batida é essa aí, tá pessoal? Vamos para o sol Senão o vídeo fica muito grande Nós está saindo Dedo dois Segunda corda Casa três, ó Dedo um Terceira corda Casa dois Dedo três Terceira corda Casa quatro Agora o dedo dois Quarta corda Casa quatro Dedo um Volta o dedo um Terceira corda Casa dois O início do sol É esse aí Mais uma vez, ó Mais uma vez Preste bastante atenção Na posição dos meus dedos As cordas E as casas Não vou estar saindo, tá? Mais uma vez Lentamente O início, ó Agora Dedo três Quarta corda Casa quatro, ó Terceira corda Solta Vai ficar assim, ó Dedo um Terceira corda Casa dois Vamos até aqui, ó Duas paletadas Que agora Volta Dedo três Quarta corda Casa quatro Tá vendo? Abaixa pra cima, ó Agora Dedo um Quarta corda Casa dois Essa aqui É a primeira parte Do sol, tá? Mais uma vez Do início, ó Agora, ó Dedo dois Segunda corda Casa cinco Dedo dois Segunda corda Casa cinco Dedo um Terceira corda Casa quatro E o dedo quatro Terceira corda Casa sete Mais uma vez Dedo dois Segunda corda Dedo um Terceira corda Casa quatro Dedo quatro Terceira corda Casa sete Volta Dedo um Terceira corda Casa quatro Agora Dedo três Terceira corda Casa seis Mais uma vez até aqui Volta, mesma coisa do início Dedo 2 Segunda corda, casa 5 Dedo 1 Terceira corda, casa 4 Dedo 4 Terceira corda, casa 7 Dedo 3 Terceira corda, casa 6 Um pouquinho mais rápido Vai ficar dessa forma aqui pessoal Porque quando a gente faz lento A melodia foge um pouco Agora a gente aumenta A melodia volta Vai ficar assim Voltou novamente Dedo 2 Segunda corda, casa 5 Dedo 1 Terceira corda, casa 4 Agora, dedo 3 Terceira corda, casa 6 E o dedo 4 Terceira corda, casa 7 Tá? Mais uma vez Essa fase aí Agora a frase final do solo Dedo 3 Quarta corda, casa 7 Dedo 1 Quarta corda, casa 4 E o dedo 2 Quinta corda, casa 5 Só termina aí Que vai ficar assim Vou fazer mais uma vez no início lentamente Vamos lá Fica assim Tchau Tchau Amém. 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 Bom pessoal, só lê isso aí. Valeu, espero que vocês tenham gostado do aula. Um abraço.